Vamos lá, meus amigos, vamos lá, começar a nossa meditação. Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais este momento. Respira fundo, inspira, segura um pouquinho e solta. Respira fundo, inspira, segura e solta. Respira fundo, inspira, segura e solta. Relaxa, relaxa todo o teu corpo agora e simplesmente se concentre nesse momento em que estamos aqui agora. Quando a tua mente resolver ir pra frente ou ir pra trás, simplesmente traga de volta, concentrando na tua respiração. E relaxa. Relaxa os teus pés, relaxa as tuas pernas. Talvez um leve movimento te fará relaxar ainda mais. Relaxa, relaxa o som da música. Relaxa o som dos pássaros. Relaxa o som qualquer que você tenha aí perto de ti, simplesmente. Relaxa. Esse é o momento que você tem contigo mesmo. É o momento para se reencontrar. Relaxa. Para estar na tua presença. Então aproveita. Isso. Eu vou contar de 5 até 1. E quando eu chegar a 1, você vai simplesmente estar num lugar que você gosta, preferencialmente na natureza, em que você se sinta bem e seguro. Em 5. Relaxando ainda mais. 4. Deixando a minha voz te guiar e relaxando ao som da minha voz. 3. Ficando ainda mais relaxado. 2. E 1. Nesse momento, simplesmente vá para um lugar tranquilo. De natureza, que você se sinta bem. Se sinta confortável. Concentre-se nesse momento. E respira. E agora, vamos começar uma linda caminhada. E você começa a caminhar, olhando a tua volta. Olhando tudo que está à tua volta. As árvores. Os pássaros. O caminho. Talvez tenha coisas na tua vida que seja peso a mais que está na hora de se desfazer. Você vê ao longo, ao fundo, você vê um lindo cavalo e ele galopa nas montanhas. e ele começa cada vez mais chegar perto de ti. E você percebe no cavalo toda a sua força a beleza você percebe no cavalo a liberdade você percebe nele uma série de atributos e ele chega próximo de ti. Nesse momento permita-se abraçar esse cavalo e ao abraçá-lo você sente tudo aquilo que você quer ter que aquele cavalo tem e que talvez esteja um pouco preso na tua vida talvez seja liberdade talvez seja caminhar solto talvez seja ter mais força o que é que aquele cavalo quer te ensinar hoje simplesmente simplesmente sinta isso dentro de ti agora ao ir embora ao ir embora esse cavalo quer levar alguma coisa que está em ti em que está apesar demais e você decide dar-lhe alguma coisa para que ele possa levar que não que não te pertence mais que está pesando fazendo a tua jornada fica ainda mais pesada o que é que você pode dar para ele agora você coloca isso nele e o cavalo se vai e você agradece e você agradece nesse momento você olha para o céu e você vê uma linda águia uma linda águia sobrevoar a águia representa visão a águia representa voar alto a águia significa saber exatamente o que quer e ir atrás daquilo que deseja a águia vê a frente e ao ver essa águia ela vem ter até ti e pousa no teu braço e ao pousar nos teus braços você começa a sentir tudo aquilo que você queria que você quer que aquela águia te ensine que talvez falte um pouco em ti e você sente nesse momento essa visão essa perspicácia isso de saber o que quer de ir atrás do que quer você sente isso fazer parte também da sua vida do seu dia dos seus momentos simplesmente recebe isso da águia talvez tem alguma coisa também que você queira entregar pra águia que já não te serve ela vai voar tão alto com aquilo que vai sumir nas nuvens no universo talvez seja o medo talvez seja a insegurança talvez seja a incapacidade de olhar longe de ver mais adiante entrega pra ela agora muito bem muito bem e agradece à medida que você vê a águia voando mais alto você simplesmente agradece e você sai cada vez mais renovado confiante com mais visão sabendo que tudo isso está dentro de ti e que você tem acesso a tudo isso simplesmente receba e seja grato por esse momento nesse momento você para no meio do caminho senta olha pra todo aquele cenário tudo aquilo que você acabou de viver e experimentar e talvez agora nesse momento você recebe uma palavra uma frase algum ensinamento de Deus do universo de quem você quiser simplesmente ouça agora guarda essa palavra no teu coração guarda esse momento no teu coração e aos pouquinhos nós vamos caminhando de volta eu vou contar de um até cinco e aos pouquinhos nós vamos voltando em um sentindo o ar novamente dois sentindo o teu corpo três voltando pra esse momento quatro sentindo teu rosto sentindo a tua vida de volta aos teus membros e cinco abrindo os teus olhos sentindo grato grata por esse momento pela vida por tudo aquilo que acabamos de viver grato por cada pessoa que está aqui também por cada um que está conosco nessa trajetória queridos gratidão